Eu tenho fé que as dificuldades vão passar Foda as batalhas da vida que vem pra atrasar Coroa sentada no quarto e fazendo oração Desajude sem dor pra essa mesa que não falte o pão A favela chorando menor que não teve opção Se envolveu nessa vida do crime e se fez o ladrão Nosso bonde é trembala, atropela sua tropa e mal Os meninos do Singa da Leste só disposição Louco mundão, vaidade, ambição Pessoas maldosas que mata por cash Quanto dos nossos vão ter que morrer Sonhando em ter aquilo que merece Converso com Deus e faço uma oração Pedir ao Senhor para que nos ajude Coabita a tensa favela sinistra Sistema opressor Matou mais um Na madrugada assassino de farda Que faz a colheita sem ter julgamento Que é paga pra ver É só mostrar a cara Vamos te mostrar que favela é respeito Anos se passam e nada foi feito Político roube, quem paga é o preto Estamos cansados de ser maltratado Governo fascista quer impor direito Século XXI, escravizão moderna Pobre que trampa pra pagar a renda Mal dá pra viver com salário de merda Desigualdade aqui é extrema Vários problemas na caminhada Não esquentar não que a vida vai mudar Se passamos hoje por tempos difíceis Mas amanhã nós vamos contar Eu tenho fé que as dificuldades vão passar Foda as batalhas da vida que vem pra atrasar Coroa sentada no quarto e fazendo oração Desajude Senhor pra essa mesa que não falte o pão A favela chorou e o menor que não teve opção Se envolveu nessa vida do crime e se fez o ladrão Nosso bonde é trem-bala, atropela sua tropa, irmã Os meninos do Singa da Leste, só disposição E aí 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 E aí